Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você é mais longe, mas eu gosto de você, porque, sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer teu jeito frágil, hum, de se dar sem receber, só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é que eu sei essa rotina, de te amar toda manhã, os momentos mais difíceis, você é o meu divã, nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois, e joga fora os nossos medos, vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer, vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver, vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer, vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver, a minha solidão por ela, pra valer o meu viver, a minha solidão por ela, pra valer o meu viver.